É... Mal mesmo esse ainda entrou o Humberto aí, vai pro play, vai pro play! Fala mesmo! Tá gravando, tá gravando! Tá gravando? Tá gravando? Aí, eu não tô legal! Eu mó liguei o computador já tava lá o Humberto aí, você vai pro play! Eu nem sabia que eu vim pra cá, o Eric comprou ingresso pra mim, aí eu vim! Aí, vai ficar ligue, vem comprar ingresso! Então, aí, nós tá tomando aqui, ó! Sprite com... Esse aqui é o mijão! Esse aqui é o mijão! Esse aqui é o mijão! Ó, mijão! Aqui embaixo que o bagulho já tá aberto, tio! Caralho! Então, teve um parceiro que falou pra não fazer o mijão! Cadê o Gê? Cadê o Gê? Cadê o Gê? Cadê o Gê? Ei, Gê! Esse moleque é pintudo esse daqui! Viu, moleque? Viu, moleque? Gente, aqui, ó! Cê viu o barulho em casa? Grava que esse bagulho tá em choque das polícias aqui, cara! Choque o caralho, tio! Os caras vão tomar na sua casa! Quantas anos você tem? Quantas anos você tem? Pô, esse moleque não é atainado o filme? É o Ere, mas... Nem parece, velho! É o Ere! Nem parece, velho! É o Ere! Filma! 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 Africaná! Todo mundo é muito louco! Ele foi do college, pá! Não! Aí é mais, hein! Pera de pôr ele pra lá e tu pro Guarani aí pra nós! Aí é mais, hein, mano! Jamelão! 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 Para, caralho! Desculpa, bebê! Desculpa, bebê! Jamelão do caralho! Olha o Paquilo! Olha o Paquilo! Mano, o Flavio tá derramando já o bagulho! Quase zoou a caça do Rafa! Todo mundo! Vamos lá por baixo! Vamos entrar! Vamos entrar! Vamos entrar! É nãs, é nãs! PodeRI!